Fala pessoal, e aí, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco Hoje acordamos com a vontade de continuar nossa série de Half-Life Não sei nem quanto tempo faz que eu joguei, cara Eu joguei o primeiro episódio Aí depois eu procurei um mod chamado Black Mesa Que deixa tudo em português Aí eu joguei do zero de novo Só que eu não quis refazer o episódio Porque senão não ficaria as primeiras impressões Ia ficar meio merda Então, agora a gente vai continuar no mod Black Mesa Entendendo tudo que tá sendo dito Nossa, olha que top aí pra história do jogo Bora lá, né Bom, então aqui tá o nosso jogão, né Olha só, tudo em português Inclusive a gente pode aqui carregar Vamos lá Eu acho que o save era esse aqui mesmo, né Dezembro, 31 de dezembro Putz Sei lá Olha só, ele falando em português aí, cara Você viu o gritinho dele? É português Eu vou ficar aqui Ó, que delícia Só tô achando a sensibilidade meio zoada, cara A sensibilidade desse jogo é estranha Vamos aqui dar uma aumentadinha Vamos colocar aqui dois Sensibilidade Putz Olha só Ó, olha só Dá do jeito que eu gosto Bora lá Tá certo O que você vai fazer? Eu vou esperar Vamos lá Bora lá Eu não lembro nem onde é que eu tava aqui Opa Vou esperar aqui Eu vou ficar aqui E esperar os meus colegas Você vai ficar aí não, cara Você vai comigo Deixa você por aí Parece que a gente tem que sair por aqui mesmo Bom, a gente tá com um pouquinho de bala, né Cara, não foi esse save que a gente parou, hein Não foi esse save Ó, pegando munição de pistola Save Opa Olha só Ui Rapaz Vocês viram só? Tem um cara aqui dentro Esse é o mais longe que eu posso ir Você vai ter que me deixar aqui, Gordon Ah, qual é, mano? Vem comigo Vem Eu me recuso dar outro passo Eu vou ficar aqui E esperar os meus colegas Eu vou matar você, cara Bom, parece que não é aqui que a gente tem que ir Ó Três tiros na cara já era Mano, tem alguma coisa pra cá ainda, tá? Ah, já vai o dinheiro da consensão Tem alguma coisa aqui pra trás Com certeza Aqui foi onde o carinha foi comido Não, aqui é de onde a gente veio Mano, eu juro que tem alguma coisa por aqui Olha só por essas marcas peculiares Ah, sabia Era só eu encostar Não era pra apertar aí O que é isso? Nossa, eu não tô morto Porra, que sacana Não, senão não pega não Olha só Eu podia ter atirado nesse barril, né, cara Olha aí Você tá vindo Não, você tá vindo comigo Esperar o caralho Foi aqui que eu morri no último episódio, cara Aqui, ó Eu atirei nessa porra aqui igual um doente Cadê? Vem Abre essa porra aqui pra mim, amor Bom, garoto Jotei algo Foda-se Ó, munição Nada? É A gente tem que recarregar a nossa armadura também, né Tá exagerado Parece que o sistema de contenção falhou completamente Pô, desse cara Se não falhasse, ninguém ia ter jogo É ou não é? Bom A sensibilidade ainda tá estranha, cara Vai demorar pra gente se acostumar Bom, parece que é aqui Security clearance Não sei Não sei Não sei O que é isso Oxê Tá maluco Ó o bicho piruleta, véi Ó o bicho Meu Deus Na verdade A sensibilidade pior É a das teclas Nossa A sensibilidade das teclas é horrível Qualquer toquezinho Tu já anda demais Tá ligado? Ó O jogo é bom, cara O jogo não é ruim O jogo é ruim Isso aqui que é um jogo de verdade Morremos Ó É aqui que nós temos que ir então, né Ó Deixa eu Aí, ó Opa Auto save Não é aqui não Tem uma coisa lá pra trás, hein Tá muito boa Vai Isso aqui Ah, deve ser um caminho fácil pra gente voltar Será que tem alguma coisa? Tô meio cismado com essas coisas assim Não, não, tô aqui Olha só Ah, dava pra eu descer? Meu Deus Ai, louco Ai, sou muito doente, cara Puta que valeu Por que eu fiz isso? Nós estamos apagando o mico aqui, né? Mas aí você já sabe que você não pode fazer essa palhaçada Cara, mas esse jogo tá mó da hora, cara Watch Watch Sai pra lá, rapaz Ih, será que eles vão estar lá embaixo me esperando? Cara, ó eles lá embaixo me esperando, ó Puta que pariu Ih 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 Caralho Ih, agora Agora fundeu Tô ouvindo passos Nossa Porra, tem auxílio de mira, velho O jogo tá falando que eu sou um merda Vocês tão... É o cachorrinho desgraçado, o lazarento Não Vai gritar aqui, não No segundo botão do mouse É disparo rápido, tá? Ups, é muito ruim Ah, esses porra não vai parar de... Porra não vai parar de... Porra não vai parar de... Múltiplas lacerações, velho Porra, tu tá vivo, cara Porra é, tá de sacanagem Não dá não, velho Não dá não, bora Bora Eu dou um... Eu já sei o que é pra fazer Não dá pra empurrar essa Vai ser legal Bom Dá pra gente subir ali pra recuperar a vida Só que como eu não tô precisando Putz E... Caralho Porra, que jogo apelão da desgraça, velho Ui, que susto Achei que eu ia... De arrastar pra cima aqui Ai Caralho Esse jogo não é pra criança, não, velho Nem pra gordo Gordo vai infartar jogando essa porra E agora? Ui Ó, não, opa, onde que eu tô Onde que eu vim, hein Morre aí, caralho Cadê o cachorro? O quê? Bora, ó Se o cara é recuperar a vida aqui Descer Vai, 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 vai A gente chega mais Aaaaah Tá, como é que eu vou fazer pra chegar? Eu poderia pular dali, não sei Aham Aqui, ó Vamos só Vem aqui Vem aqui Que tal? Aqui Múltiplas Sistema médico automático Ativado Sistema médico automático ativado Ainda tô com 42 de vida Não ativou porra Ai, mano Ai, mano Eu poderia ter pulado na outra Ó Carga 15% Carga 15% Vamos fazer uma coisa aqui, cara Que o volume do traje Ele tá muito baixo O volume do traje Tá muito baixo Bora Bora Vou tentar Aqui Gg, ficou top Agora Será que... Morreu? Morreu Ó, eu acho que eu consigo pular Ih, aquela desgraça me chupa pro céu Tem que tomar cuidado pra você não ser chupado, tá? Se você ser chupado, você morre Muito cuidado E aí? Tá muito Bora fazer um teste? Ó, me chupando, tá vendo? Pequena fratura Deputada Pequena fratura Condições vitadas Anticas Procurem Atenção médica Pequena fratura Não, eu quase morro É pequena fratura É pra você que não tá Entendi Bora aqui Aí, esse que é a mocega Ai, Deus 48% Não tá nesse ponto Será que... E agora, mano? Será que dá pra... Jogar mais? Cai Cai Ui, quase Vai ficar parada? Não vai ficar parada Puta que pariu Ô, louco Opa Ei, velho Essa sensibilidade do cão Oi Tá de boa É água Eu achei que isso era ácido Tá ligado? Bom, agora eu não consigo subir Será que eu vou ter que ser chupado? Pra eu conseguir sair daqui? Acho que eu vou ter que ser chupado Puta que pariu Para Agora deixa eu me perguntar Pra que eu queria ir ali? Ah, tem uma porta, ó Vamos ter que ser chupado Isso Porra, mano Eu tenho que ficar andando? Porra, que sacanagem Você tá em cima do chão Parado Deveria Me levar Não deveria? Fala sério Não é lógico isso Ah, não, mano Não Porra, por que o salto lazarinto não funcionou? É, gente Foi de eco ali, tá? Foi de eco Olha aí Vira cheia Opa Olha só E eu batendo cabeça pra fazer isso Salvou, velho Salvou É porque tem alguma coisa séria Não é o chupado ali não Ali é coisa feita pelo mundo mesmo Gente, esse jogo é mó da hora Eu tô vendo o andarilho jogar Sons of the forest Toda hora ele fala que eu jogo é bizarro Mas bizarro é isso aqui, mano Opa 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 Saudade Saudade da época que o Falta esse crack fazer esse somzinho Nossa Eu sinto que eu tô voltando Pra onde eu tava Tá labirinto essa porra Salvou Opa Ué Ah, eu tô do outro lado agora Entrei no elevador Nada pode sair do bom Quando você entra no elevador É, só tem essa saída aqui, tá? Vida Bateria Não Devolve Meu amigo Porra, chuparam ele pra dentro do Chuparam ele pra dentro da ventilação, cara Cuidado pra você não ser chupado também Ih, aqui é energia Não dá pra passar por aqui Puta Que pariu, cara Pra que aquelas coisas ficam explodindo assim? Cara, eu quero ir pra cá Isso Bota a linguinha, tá ligado? O bicho é esperto Ele bota a linguinha ali Você vê Ah, é uma linguinha Eu quero Eu quero botar a minha linguinha nessa linguinha Aí na hora que você bota a sua linguinha na linguinha dele Você é chupado Pra uma bruca cheia de dente Porra, me dá uma barra de whey aí, cara E aí? E você, cara? E aí, cara? Fala Porra, porra Porra, fala alguma coisa Porra, fala alguma coisa Oxi Uma alavanca Tem uma alavanca Você tem que puxar E aí? Ó, botou a língua Pra cair na armadilha Tá vendo? Tá vendo? Não é toda língua que você vê Que você vai Mexer, né? Morreu? Troço bizarro Ele vomitou as paradas Opa Ah, eu desliguei a energia Mas tem uma continuação aqui Não tem? Ó Tem uma continuação Não dá pra passar Sou barata Ó Ah, vai pular em mim Não, maluco E esse bicho aí Ele pula pra tentar chupar tua cabeça, cara Cuidado com Coisas que pulam pra chupar tua cabeça E agora? Será que tem que Eu acho que isso aqui não é nada Era só munição, tá? Então Ih, eu acabei de pisar na barata, eu acho Nada na barata Ih, pisei na barata de novo Pô, é, meu irmão Pra onde é que eu tenho Pra que que eu desliguei a energia Se não era pra passar aqui Mas agora virou bandido, tá ligado? Bandido Sai quebrando a janela pra passar Ih Isso aqui tá estranho, não tá? Será que eu tenho que entrar naquela Ventilação? Meu irmão Eu quero parar de matar Para Tá maluco, cara? Quebra aí Quebra aí que eu quero passar Por que que ele tá quebrando ali? Por que que ele tá matando aí, porra? Boa, boa Valeu Consegui passar pro seu puta Graças a você Oh, munição Delícia Por que que ele quebrou aqui? Era um micro? Nossa, que bizarro Nossa, que bizarro Opa Barulho Barato Oh, acabei de pisar em outra baratina Desgraçado Oh, polícia Uma doze Fala, polícia Não Não vai Não mato polícia, cara Pelo amor de Deus Peguei mais um Isso aí, valeu Boa Boa, maluco Fedor Fedor Você falou que eu tô fedendo? Tá maluco, cara? Bom Por enquanto a gente não tá precisando usar a doze A dozezona Elástica Não, não Não vai matar o polícia Ah, quer mim Não é no polícia Putz Putz Não era pra pegar isso aqui Tá, gente, e agora? Com onde é que nós vamos? Eu acho que isso aqui era só pra pegar munição, né? Porra, mano Não é possível Carga 60% Aí E aí, polícia Pra onde é que eu vou, cara? Fala comigo Sim, vamos em frente Em frente pra onde? Só restou até uma sala ali, né? Meu Deus Eu vou cair nessa água aqui agora, tá vendo? Ui 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 Pô, é só desligar a torneira, tá? Não dá Pô, é, velho Pra onde é que eu tenho que ir aqui? Será que eu vou ter que ser chupado ali? Ah, é, mano Deixa Putz 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 Aí eu vou perder minha cabeça Perder cabeça não É uma coisa que eu tô Tendo em planos de fazer, tá? Caralho Porra, essas É de papelão, hein, cara? Eu não sou gordo, cara Olha, eu sou tão Bonito Eita Pô Você gosta, né? Tá louco pra pular na minha cabeça Pra você ver como é que eu sofro, cara? Todo mundo quer Pular pra chupar minha cabeça Pra que eu tenho que ir aqui? Nessa escada, né? Nessa escada Meu Deus, cara Pra que essa força toda, mano? Ô, louco Putz Preciso dessa brutalidade Eu não controlo a minha força Não tô entendendo, cara Tem que ter curso Pra jogar essa porra Tem que ter curso Não é possível, cara Tem que ter curso Fazer sinais Ou sei lá Vê tela é aula Olha Nem precisava pular Tá Um safe Tem um nego muito ali Ô Não Que isso? Não Matou Meu amigo Matou Meu amigo Cara Meu amigo calvo Eu não acredito Coitado Ele era tão jovem Não tão jovem Puta que pariu Ele era tão Nossa Vocês não deixam nem Lamentar a morte Do calvo Caralho Só porque o cara Era calvo O cara não teve Nenhuma chance De De viver, cara Puta que pariu Ali tá prometendo Ser coisa pesada, hein? Como é que a gente vai fazer Pra subir aqui Nessa porra Como é que a gente vai fazer Ó Essa caixa terra Tem que ter algum jeito De subir aqui Não é possível Tem um jeito Sempre tem um jeito Sempre tem Bora ver Se tem que Buscar alguma coisa Aqui nessa sala Mais uma Doze É, gente Parece que Dessa vez Não tem um jeito Ó Munição Agora eu consigo Abrir essa porra Beleza Tem que passar Pelo teto Entrar nos buracos Dos outros Pra poder passar É fogo, velho Eu não consigo subir Nessa, velho Nessa eu não consigo Me puxar Ok Eu vou desistir Cara Não vai Por que não? Peraí que a gente vai Dar um jeito De subir lá Cara Eu quero subir Naquela porra Bora, caralho Isso Não Aí foi demais Calma aí Calma aí Tá achando Que a cabeça É só pra Endurar a boneca E levar a chifra Vai achando Vai achando Vai achando Nossa Deixa eu Oh 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 Ah 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 Consegui recuperar Oito de vida Meu Deus Cara Tem que ter curso Não Mas Eu tinha que mostrar Pra vocês Que era possível Isso Tá tirando em quem Ah Boa polícia Podemos ter uma chance Melhor se nos juntarmos Que isso Rapaz Eu sou hétero Eu vou ficar aqui Proteger essa área Ok Te dou cobertura Já quero se juntar Velho Olha Dessa Primeiro Esse negócio De juntar Não empresta Você tem que casar logo Case E casa Com separação Total De bens Vai pra dentro Vai pra dentro É Será que eu boto pra dentro Nego Não Se você me dar uma cervejinha Eu boto Mas se um cara limpo Eu nem boto não Que isso Que isso Veio Que foi Eu realmente gostaria De uma gelada Agora Ah Você tá querendo Que eu boto pra dentro Nego Só fala de gelada Que quer Bem A brecha dimensional Está definitivamente Transmitindo matéria orgânica Ah Você percebeu Agora Sai Da Polícia Sai Daí polícia Cara Você viu Aquele tiro Eu fui Eu que dei o tiro Isso só Matou um Eu matei dois Ah Não Isso vai ficar legal Na minha Sala de troféu Não vai Você vai morrer Eu vou ficar Mas você vai morrer Olha quem tá ali Não Eu não quero nem olhar pra trás Eu não quero nem olhar pra trás Cara Meu Deus Olha Cedo ou tarde A nossa sorte tem que mudar Ah Você tá vivo Polícia Caralho Meu irmão Acho que eu tinha ido Jogar no Vasco Eu realmente achei Que eu tinha ido Jogar no Vasco Eu acho que ele tinha ido Voltar Jogar no Vasco Mata Mata essa porra aí Polícia Você não tá vendo Que o bicho Quer chupar nós Caralho Você é tapado Hein Vei Olha o homem Eu não tenho certeza Se vou pra superfície E se o mundo descobriu O que a gente estava fazendo Aqui embaixo Ah Se fuder Cara Você vai ser Você vai ir com nós Bora Olha Olha o buraco dele Mano Parece alguma coisa Você tá pensando No que eu tô pensando Se não tivesse dente Eu até queria ir nele Mas que o dente É embaçado Um dente Não dá pra encarar E aí E aí Peguei mais um Olha mais um Parece que o botão 2 O disparo é É sem precisão Eu ouvi a transmissão E soldados vão vir Resgatar a gente Mas eu tenho As minhas dúvidas Se nós estaremos vivos Até agradecê-los Você chamou soldados Cara Não acredito Que tu chamou soldados Tu é um Doente Você sabe Que a gente estava Não Não Polícia Tira a cara Aí Você está vivo Você está vivo Estamos vivos Estamos de boa Não nos damos No tiro Se quer Lá vem Lá vem O pato Está com o tipo Você quer Você não quer Não quer mirar Na cabeça Puta que pariu Esse auxílio de mira É uma puta Explosivo Você acredita Que eu ia bater Nessa merda Vocês acreditam Que eu ia bater Nessa merda Cara Você viu aquele tiro Para cara Eu fiz tudo Você só deu Deu 10 tirinhos Oxe Me salvou Me salvou Me salvou Ó Vamos para aí Só não pode E aí Meu brother O que você está fazendo Aqui embaixo Vai para a superfície Eu ouvi dizer que tropas Estão vendo salvar a gente Vai nessa Não queria morrer sozinho De qualquer forma Vai nessa Que está Me salvando Vai Vai lá Bora aí Cadê a minha dupla Cadê a dupla dinâmica Tu é bom de bala Cara Relaxe Você não gasta bala Tô louco Você não vai vir Ah Eu vou esperar aqui Ok Podemos ver mais Trabalharmos juntos Bora Para passar Vem É Parece que não dá Para carregar dois Comigo Parece que nós Só dá conta De um só E aí Tem mais coisa Para vir lá Para ele Tenho certeza Mira na cabeça Pelo amor de Deus Cara Ah Que jogo Lazarento O jogo Não deixa Eu mirar na cabeça Olha Aguenta Aguenta aí Que eu não quero Vim aqui agora Não Peraí Vamos dar o fora Aqui Ok Eu vou proteger Essa área Eu passo Para entrar aqui Mano Porra Esse jogo Tá muito Sinistro Eu me machuquei um pouco Mas Desculpe Tá falando Isso Missão de 12 Granada Que nós Não estamos nem Usando as granadas Que tem A granada É no 5 Podia ter usado Elas aqui Agora Mas Tem essas duas Paradas Ali É Esse lugar É maior Do que eu imaginava Essa Fora É tranquilo É Cuidado Né Vixinho Lazarento Cara Eu acho que já Eu fico meio enjoado Quando eu jogo Esse jogo Eu acho que é o A sensibilidade Que é muito estranha Ó Vou tentar ir abaixar Do que eu senti Mais precisão De movimento Porra Bichinho Miserável Cara Lazarento Nossa Não me diga Que eu vou ter acesso Aquela sala de arma E aí meu brother Da polícia Afirmativo Afirmativo Vamos dar o fora daqui Vem Nada Bora Fala aqui Cuidado 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 Essa porra aqui Tá prometendo ser perigosa E aí E aí Escrânio Tá meio estranho Essa parada aqui Meu brother Carne Proteína 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 Que graça Aqui pra nós Ficar monstrão Só não pode ficar Monstrão Igual esses caras Aí Puta Que Cadê a polícia Peguei um Onde você tá Cara Ah tu tá aí Nossa Tu veio Você é do laboratório Eu reconheço você Quem tá falando Poxa O que tu tá fazendo aí Cara Sim Se ele tá aqui Se ele tá aqui É porque tem alguma porta Aqui a gente Vai precisar abrir Cadê ele Doutor Eu previ tudo isso Sabia Tu Pode ir na frente Você previu o caralho Cara O caralho Mano A gente Definitivamente Tem que começar A utilizar mais Essas granadas Não é aqui Como que Nossa Eu detonei o corpo Tudo por isso E agora Ó Da hora Uma alavanca Isso Tá me cheirando bem Será que vai descer? Vai Falando que tem que ter custo Esse é mais longe Que eu posso ir Falando pra vocês Tem que ter custo Nesta merda Tá vendo? E aqui? Agora Ó Ó Esse aqui Talvez eu tenho que passar pra lá 86% Da cara 70% 86% Mano 85% Não Meu Deus Nossa Que susto Cara Puta que me pariu 100% 97% Não é 95% Não Para Você tá Lendo errado Caralho Uma caveira E um femo Por que cara? Nossa Olha o bicho Que chupa Nós Outro Ai Eu não sei Mas Tudo que eu vejo Que me chupa 100% Energia Tudo que me chupa Eu quero matar Macaca Opa GG Cara Eu acho que nós vamos finalizar por aqui Saindo desse túnel Vou colocar até no título do vídeo Acabando com os chupadores Polícia Não conta com a cavalaria Não conta com a cavalaria Para encontrar a gente aqui Vai para a superfície Porra cara Os elevadores não estão funcionando Mas ainda podemos subir Como? Certo? Por que não? Não queria morrer sozinho De qualquer forma Tá mandando subir Aqui Não Não Isso aqui sempre tem que Alguma coisa Eu espero que você saiba o que está fazendo Sai Eu vou te dar um tiro na cara Opa Não Não Aquele polícia morto Era o que estava comigo Era o que estava morto Era o Era o meu polícia aqui Não acredito Estou grato em ajudar um amigo Sentido Eu me lembro O dar um passo Meio broso do caralho Desgraçado É você Eu vou meter uma bala na sua cara Quando eu conseguir Vai me solta Espere só Nossa senhora Quebrou a parede Porra Tancou o tiro de 12 E a cara Ele não tinha caído Nossa Pronto Chegamos nessa sala aqui Mas vamos continuar depois Vamos continuar depois Aqui Estamos aqui nessa sala de arma Nossa galera Que jogo bizarro Na porra Na moral É parece que o máximo Da 12 é esse aqui Bom A gente está bem Pé de cabra Temos vida aqui A armadura está completa O craje está de carga completa Temos a 12 Temos 10 granadas E Valeu Até a próxima Na verdade Na verdade Bora trocar uma ideia Que porra Esse jogo Ele me deixa Tonto Quando eu jogo Ele Eu não sei por que Eu me sinto escravo Mapusa Matusa que pariu Que jogaço A história A gente vai pegando A partir Dessas conversas Que tem com os personagens E O diálogo em português Nossa Está uma delícia Pena que são Diálogos Tão Curtos E aí Para a gente Vai ter que entender O jogo A partir de cada coisa Que eles falam Já Já dá para entender Que o Gordon Ele trabalhava lá Nessa Nessa instalação Black Mesa Ele só estava Num Num alojamento Ele é um cientista Renomado Porra Jogo muito da hora Muito da hora Eu vou fazer A continuação Em breve Então Título Desse vídeo Como os Derrotamos Os Chupadores Em Half-Life Valeu Valeu Até a próxima Um abraço E Fui E aí E aí E aí E aí Amém.